Você entende, prof? Oi, Rita! Tu tá ouvindo a gente? Tu tá... muda! Pra nós, tu tá muda. Tá. Tá bem? Ah! Fala, Rita! Ih! Não tá dando pra ouvir nada. Maria! Tá. Tá tanto aqui de arrumar. Oi! O quê, Helena? Não? Ué, vou profitar, porque eu vou te dar um espaço. A mãe, a mãe tá travada. Tá travada? Tá. Eu consegui ouvir um pouco, a prof. Ô, Maria. Maria. O quê, Ana Clara? A minha cabeça tá... Pronto! Pronto! Que legal! Ai, gente! Ó! Ó! Que bom! Quer amor? Peraí, peraí. Vamos ver o que a gente acha que eu tô... Uma vez em... Porra, tu consegue, pelo menos, mostrar o trabalhinho? Aqui! Aqui! Isso eu tô! Aqui! 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 Não! Não! Não, não! Oi, Pran. Oi, Pran. Oi, Pran. Oi, Pran. Oi. Oi, Pran. Oi, Pran. Oi, Pran. Oi, Pran. Estão me escutando? Esse. Agora sim eu tô me escutando. Esse. Amor, tu não tá entendendo. Não, 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 não. Ninguém consegue te falar. Vamos começar a aula. Pran, tu ainda tá muda. Não. Pran, vamos começar a aula, é isso? É, começar a aula. Au, no. A aula. É bem grande. Eu quero a aula. Desliga o microfone, por favor. Eu não tô ouvindo, Pran. Tá escutando o Pran... Sim, é que os microfones estão todos abertos aí. Não tá dando certo. Não é, não foi o áudio Por favor, coloquem a mão na testa Se vocês estão me escutando Agora tá ouvindo, Diz? Agora eu tô ouvindo Gente, eu faço Dá pra ver que já tá mais nervosa aqui Porque eu tô ouvindo bem na hora Daí meu computador não é daqueles, né? Muito assim, atualizado E também, tava demorando também Pra carregar, pra entrar no link Tá Aí a internet custou a carregar Então tá, eu vou olhar Nós estamos começando a aula Gente, só um pouquinho Vocês viram quando os microfones estão abertos Vocês não escutam a prof Deslinha os microfones Deixa a prof conversar um pouquinho Eu já dou a palavra pra vocês Então assim, ó 14 horas e 13 minutos A prof vai recuperar a aula Nós vamos acabar a aula hoje Um pouquinho depois das três Peço desculpa pelo que aconteceu Não foi culpa da prof Faltou luz aqui Deu uma queda de luz E desligou todo o meu computador Daí ele teve que reiniciar tudo Tá Então deixa pra você entrar tudo E tem gente que não tá entendendo bem Os microfones ficam desligados Agora se alguém quer falar Levanta o dedinho Pode falar, Erika Olha aqui Ai que amor Lindo, lindo Então tá A prof quer falar hoje Sobre um novo assunto Tá Vocês Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento Deixa eu ligar a luz aqui pra ver se clareia um pouco mais Consegui Tá Pode falar, Helena Ô prof, tu sabia que o nome do nosso treneirinho é Ramiro? Ai que lindo Lindo o nome Adorei Igual o meu nome com R Né? A, R, R Ó, R Então tá Voltando aqui, turma Ai, desculpa que a prof ficou bem atrapalhada Com nervosa Que a prof quer se atrasar pra aula A prof não gosta de se atrasar Então nós vamos trabalhar com essa atividade aqui Vocês já fizeram a data? Já Pintaram o calendário? Isso? Pronto Oi Pronto Essa daqui que a gente vai trabalhar hoje É uma cena É uma cena, um desenho Que mostra umas crianças na pracinha Brincando Não era época de pandemia, olha Porque elas estão brincando Brincando todos juntos Né? Sim Certo Nós vamos trabalhar hoje com um conteúdo de português Que ele é chamado de feminino ou masculino Tá? Feminino ou masculino? Certo? Eu sei que o M é feminino e masculino Sabe, Manu? Aqui é tudo feminino Aqui é tudo feminino Ah, então tá Então assim, ó Mas agora nós vamos usar essa folha aqui, tá, Manu? Ó Essa aí é pra depois Então o que eu quero dizer pra vocês As coisas As pessoas Os animais Os objetos Tá? Tudo tem um nome Um nome Eles tem um nome Né? O que que vocês estão sentados? Uma cadeira Né? O que que vocês vão escrever? Com o quê? Com um lápis Vocês vão escrever onde? Numa folha Num caderno Tudo tem nome Tá? Esses nomes são chamados de substantivos E eles podem aparecer em gêneros diferentes Bah, a prof falou um monte de coisa, né? Mas não interessa nada disso, tá? Mas a prof tem que explicar um pouquinho Mas o que interessa é que Quando a palavra é no feminino A gente usa o artigo A ou uma Quando é no masculino A gente usa o artigo O ou o É? Ai, também não dá pra dar muita atenção Nessas coisas Agora nós vamos Na prática Pra entender Tá? Eu quero que vocês escolham Pra resumir melhor O masculino É o menino E o feminino É a menina Eu quero que vocês escolham Uma cor pra ser o menino Uma cor pra ser a menina Aí vocês estão entendendo, né? Então tá Aquele todo Aquele monte de coisa Que eu falei É uma cor pra pintar Mas eu sei que vocês não entenderam Muita coisa Tá cortado, Rita Dá pra repetir, por favor A questão ali Da menina Ok Vamos pegar uma cor Pra ser feminino Tenho duas canetas aqui, ó Eu vou escolher A rosa pra ser o feminino E o verde pra ser o masculino Já escolhi Porque eu só tinha essas duas cores aqui mesmo Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem Porque não existe cor de menina Cor de menino não existe Eu peguei rosa e azul, prof Cada um pega a cor que quiser Eu peguei rosa Oi, Helena Essa folhinha não veio com meus trabalhinhos Ué, não era pra faltar, por quê? A prof Rita teve uma aula com a mãe da Tulipa, né? Eu aprendi a botar todas numa pasta só Era pra ter ido tudo junto, meu amor Fala, Maria Eu já posso começar, prof Pintando a menininha de rosa A roupinha dela Vamos começar todo mundo junto? Vamos Então tá Por quê? Por que nós vamos começar todo mundo junto? Porque a gente vai começar lá por cima Quando eu consigo Prestem atenção Quando eu consigo encaixar o A Antes da palavra Ele é feminino Quando eu consigo encaixar Prestem atenção Prestem atenção Prestem atenção Quando eu consigo encaixar o A A letra A Antes da palavra Ela é feminina Quando eu consigo encaixar o O Ele é masculino Então Eu quero Que todo mundo Olhe a flor Lá em cima da árvore A flor Vocês viram que tem flores nas árvores? Sim Então A flor Combina com A É a flor ou o flor? A flor A flor Muito bem, Isabelle Vamos desligar o áudio, amor A flor Isso Muito bem, Laura A flor Então é feminino Vocês vão pintar as flores Todas as flores Da cor que vocês escolheram Para a menina Vou fazer aqui a minha Oi O Pof Oi É Pof, achei Pof Achou? Opa O Pof Oi, Manu Quando você que te seta as folhas Tica as folhas Porque essa aqui não tem folha Dessa atividade Oi 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 Já pode pintar? Já, já pode pintar Vamos pintar as flores Da Essa atividade Ela vai ter apenas duas cores É só aquelas duas que vocês escolheram Escolheram Era Ao O O O O O Ótimo, Isabelle, muito bom. Dona Bele Machado já está me mostrando. Vou fazer um combinado com o que é a gente. Não, já terminei. Para não precisar abrir os áudios, vocês vão me responder se é A de feminino ou se é O de masculino, tá? Assim. Vocês me respondam assim ou assim. Certo? Então, a flor é feminino com o que é a. Pode repetir, prof. Nós vamos fazer um combinado. Eu vou fazer perguntas para vocês e vocês vão me responder com A assim ou com O assim, tá? Combinar. Então, nuvem. Nuvem. É a nuvem ou o nuvem? A nuvem. Então, pintamos da cor feminina. Cor menina. Pintem a nuvem da cor feminina. A nuvem. Pode repetir, prof. Vamos pintar a flor da cor feminina. Tá, obrigada. É a nuvem, prof. Você quer pintar a flor de rosa? Oi, Helena. Tu pode repetir, por favor? Vamos pintar as nuvens da cor que vocês escolheram de feminino. Podem só dar uma passadinha. Depois vocês caprichem bem no desenho, tá? Tá? Obrigada. Ótimo. Para quem está me mostrando ali, deixa eu ver quem é que está atrás da folhinha. A tulipa. A Maria está me mostrando. Deixa eu ver mais quem está atrás das folhinhas. Deixa eu ver, deixa eu ver. A vida. Quem mais? O Davi. A Lara. A Erika. Muito bem. Agora, gente, skate. Skate. É o skate ou a skate? O skate? A skate. O Davi já está fazendo, ó. O. Então, vamos pegar a cor que a gente escolheu para ser a cor do masculino. E vamos pintar o skate. Muito bem. Isabelle, me mandou ali pelo chat. Chat, chat. Pelo chat. Pelo chat. O. 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 Muito bem, a Lara já me mostrou. A vida, a tulipa. Dafi. Ok. Muito bem, a Helena já me mostrou. O Enzo. A Isabelle Machado. Então agora... Maçã. A maçã ou maçã? O A. Isso mesmo, a maçã. Então a gente vai pintar as maçãs da cor que a gente escolheu para ser a cor de menina. A gente escolheu, porque não existe cor de menina, cor de menino. Profe, pode repetir? Vamos pintar a maçã com a cor que a gente escolheu para ser a cor de menina. Ô, prof, tem mais menina do que menino. Na nossa turma ou aqui no desenho? No desenho. Tem muito mais menina do que menino. E... Ok. E deixa eu pensar. Cachorro. É um cachorro menino ali, né? Tá com o ossinho. Pode esperar um pouquinho, prof. Oi? Pode esperar um pouquinho? Espero, espero. Obrigada. De nada. Profe. Profe. Deu, prof. Pode passar para a próxima. Profe. Então, ok. Agora, bicicleta. É o bicicleta. O do cachorro, tu pode repetir, prof. Pode repetir o cachorro. Cachorro. Ô, cachorro. Nós vamos pintar, ó. Com a cor de menino. E depois, bicicleta. A bicicleta ou ô bicicleta? Profe, pode repetir o que tu disse? Profe, tu fala muito rápido. Nós vamos pintar o cachorro e a bicicleta. O cachorro é o cachorro, né? E a bicicleta é a... Ó, isso mesmo. Então, ele é feminino. Uma palavra no gênero feminino. E o cachorro no gênero masculino. 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 Vamos ver Tu fala muito rápido Tá indo rápido? Então tá, tô esperando mais um pouquinho Já fiz, prof Ótimo Escorregador O prof está indo muito rápido Tá, então tá, prof É a última palavra dessa atividade, tá? Oi Como ela parou que você disse Aquela outra palavra É porque eu não a vi A prof falou cachorro E falei escorregador por último O neta? O prof A bicicleta é feminino ou feminino? A bicicleta Se ela combina com A Ela é feminino É a menina Isso mesmo Obrigada O escorregador começa com O O escorregador combina com O Então ele é masculino Que cor que eu pinto O cachorro masculino? Isso mesmo Sim De menino? Isso Isso O que eu pinto O que eu pinto Ok Tá lindo, Tulipa? Próxima Próxima Oi 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 Escorregador de menino Combina com O Com A O Ele é masculino Profe, pode repetir Tudo o que tu disse Você tá louca? O que tu disse Pode repetir O que eu disse Hein, prof Oi Pode repetir o que tu disse Hein, prof A prof falou escorregador Foi o que a Erika perguntou Escorregador Aí eu falei pra ela Pra ver com qual combinava melhor O O ou o A O escorregador A escorregador O O, né? É uma palavra no masculino Profe Oi Esse tema aqui É per... É per... Ok Como é que vocês estão? Todo mundo já fez o que eu pedi? Quem já fez? Bota a mão na testa Ok Essa era uma atividade Pra gente treinar um pouquinho Assim Ai, prof Tô achando difícil Pode ser Porque a prof É recém apresentou Pra você Nós iremos fazer Nós iremos fazer Bastante atividades Sobre isso Até que o O O, né? Oi, Ana O, né? O, né? Ainda não terminei O, né? E eu não terminei, não Então tá Tô esperando você Tô esperando você Quem já terminou Já pode te recortar A bordinha Eu já recortei, prof E vocês também vão continuar Vão pintar todo esse desenho aqui De tema de casa De tema, tá? Do jeitinho que a prof Tá ensinando Vocês vão olhar para o desenho Falar o nome dele E ver Se ele combina mais com a letra O É pra recortar, prof Isso de tema, tá? Ó, prof É pra recortar? Tirar as bordinhas, só Fala, Maria Não é pra colar no caderno? Sim, colar no caderno Mas depois, né? Pode deixar pra depois Tem gente que prefere pintar Sem estar colado no caderno Eu acho que é melhor Tá, obrigada De nada Aí vocês vão colorir todinho Só com aquelas duas cores Que vocês escolheram, tá? Não pode ser Sempre fazendo a perguntinha Para o desenho Se ele combina mais com a letra O Ele é masculino Se ele combina mais com a letra A Ele é feminino Fala, Maria Fala, Maria Proce Eu posso pintar esses desenhos assim Depois? Podinho Pode pintar Eu posso mandar fotos Todos vocês Se eu quero receber fotos Tá bom Ô, Proce Eu posso pintar a menina e o menino? Sim Obrigada Todos os objetos Todas as figuras desse desenho Dessa cena A Proce Oi A gente pode ir pintando os meninos e as meninas agora? Depois, amor De tema Tu pode ir pintando até a Proce começar a atividade Tá Aí quando nós trocarmos a atividade Todo mundo troca junto, tá? Tá Proce Oi A gente pode pintar a menina e o menino com as duas cores que a gente pegou? Vai ser uma cor para cada um, tá? O Proce não pode trocar para o cabelo, para o rosto, nem para o corpo? A mesma cor, só Essa atividade tem uma regra Tá Tá É que eu pensei que ia ficar legal com o osso e verde Vocês querem pintar o desenho coloridinho e depois a Proce manda Ou vocês peçam para a mãe imprimir esse desenho de novo Ou vocês só pintem Né? Mas essa atividade, a regra é Essas duas cores Só vai ter a cor do feminino e a cor do masculino, tá? Para me mandarem foto Para eu saber se vocês acertaram Tá bom? Se vocês entenderam Podemos passar para outra atividade? O Proce O meu irmão quer falar contigo Pode falar Pronto Tá com vergonha? Pronto Oi Ele tá com vergonha Ai, ai, ai Se podemos passar para a próxima atividade Colar bem a mão assim Isabela Podemos passar para a próxima atividade? Isabela? Podemos? Anitta? Podemos passar para a próxima atividade? Espera, prof Eu ainda não terminei de recortar Tá Enquanto isso Peguem essa próxima atividade aqui, gente Que tem os bichinhos da mesma família Contem pra mim quantos bichinhos tem nessa folha? Por favor E façam com a mãozinha Qual, prof? Nove Essa aqui, ó Oito 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 Isso Muito bem, Enzo Oito bichinhos Quem é o primeiro bichinho? Oito 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 Presta bem atenção A vaca Uma vaca E do lado da vaca? Um boi Isso Boi É no feminino E o boi no masculino Embaixo da vaca Embaixo da vaca Podem ir abrindo o áudio e falando A ovelha Ovelha O urso e a macaca É uma ursa Uma ursa É uma ursa Eu pensei que era uma vaca 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 Helena, tu já escreveu? Você escreveu uma vaca ou uma ursa? São maridos A vaca e o boi são maridos Vaca e boi Pronto, eu já fiz esses animalzinhos, olha Tá, por isso que eu te perguntei Te escreveu uma vaca ou uma ursa? Porque ela tá Eu escrevi todos Tá Então lembra a menina Você escreveu aí Ela não entendeu Profe, pode repetir um pouquinho Nós vamos fazer agora devagarzinho essa aqui, tá? Todo mundo vai pegar um lápis de escrever Que nós vamos escrever vaca Vá Vá Agora nós vamos escrever o feminino E o masculino desses animais que estão aqui, tá? Tá Primeira letra de vaca é V Oi? Primeira letra de vaca é V V? Muito bem V é quem mais? Pra ficar vá A A O A O A O A O A E depois o C e o A Pra ficar calmo Vai ficar calmo Vá cá Tá enxergando? Profe, posso te ajudar? Pode Tá ruim o reflexo, gente? Ou vocês estão enxergando? Eu também posso te ajudar, Profe? Pode Eu também posso te ajudar, Profe? Coloca de novo, Profe, eu não consegui ver O profe, tá enxergando o reflexo Espera aí Eu também posso te ajudar O boy é... É, o boy Agora só lá Ô, Profe É assim, olha O boy é... Eu acho que vocês estão com o microfone ligado É, tá dando interferência aqui pra mim Ó Vá 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 Pra profe pedir pra vocês abrirem o microfone Porque senão todo mundo abre o microfone junto E dá problema, né? Sim Boi Bo 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 A Maria já escreveu ali nas letras do O Bo A letra do estralhinho, ó Bo Bo O P Depois o O Eu escrevi Bo 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 Ó Bo Me falta aqui pra ficar Boi Ih Ruim, né? Então Quando o animal O que o animal Oi Oi Eu já escrevi Boi e vaca Antes de tu avisar Ok Confere Então A letra do estralhinho Tudo certo? Mas eu sou uma menina esperta, né? Tu é muito inteligente Todos vocês são muito rápidos, inteligentes Queridos E eu morro de saudade de ter que estar falando com você Não tem de longe Mas isso vai ser Eu também Né? Então nós temos o feminino e o masculino O masculino Vaca e boi Vamos passar para a próxima Eu vou pedir para a Helena Me falar o que ela escreveu Carneiro é C A R E o de navio Aquele E mais doente Escola I D O Tá Quem é o O feminino de carneiro? Quem é o Foto do carneiro? Ó Ovelha A ovelha Muito bem Né? Ali o primeiro desenho Eu acho que é o menino, né? Ou o de sininho é o menino? A ovelha Tá com sininho A ovelha, né? A que tá com sininho é a menina E o que não tem sininho é o menino Isso Isso Então o primeiro é o carneiro, né? Então nós vamos escrever carneiro C C C A R N E A Faz K Ó Isso Draco 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 Aí já quero estremendo Draco 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 R, pode falar, Tulipa. Não é R, grama, eu não me escutei. Fala, Tulipa. Qual desses é a ovelha e qual é o carneiro? A ovelha, ela tem um sujeito no percoço. É, prof? Sim. A ovelha, a do sininho, tá? Agora nós estamos escrevendo o carneiro e o sininho. O que eu escrevi aqui? Car, car, ó. Car, car. Ne, ne, o que é que faz ne? N. N e E. N e E. Olha, tem uma palavra escondida dentro da palavra carneiro. Carne. Carne. Ó, carne. Carne. Carne, é. Carne. N. E. O I, né? Já diz? Carne e. Rô, rô, rô. R. R. Rô, rô. Rô, já diz também, ó. R, rô. Carneiro. Ó, seu, seu, aqui, ó, esconder o i, rô, fica carne. Uma palavra escondida dentro do carne, rô. Fala, Larinha. Rô, se deixar de ler, do carneiro, tem duas palavras que são mais, que tem do meu nome. A, R. Duas letras, que tem do teu nome? Sim. Que legal. Ó, tem R de Rita aqui também, ó. E, prof, o prof, e tem R de lápis, R de Lara. Aham. Carneiro, esse é o masculino. Agora nós vamos escrever o feminino. O, velha. Ah, já diz, né? O, o. O de ovelha. Z, E, L, H, A. Então, vou escrever aqui. O. O. V. O. Ó, já escrevi O de ovelha. Já comecei a dizer. Agora eu vou escrever. O. V. 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 Ah, V é a letra V, mas eu quero o som do V. É o V e o E. V. O V. O V. Agora vamos ver. O V. L, H, A. O V. O V. Agora a gente... O que é 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 a letra do curso? O de 1, o R O de 1, o R Fala aqui Quem quer falar com a profe Levanta o dedo O de 1, o de 1, o de 1, o de 1 Fala, Manu O povo, pode te falar de novo É porque eu não escrevi Mas provavelmente você não tem K Não cai o J Vamos bater o jogo Não quero Não Não Lara Lara não A letra do urso Não é esse tipo de J O de 1, o R Fala Fala De novo Prof Oi Tu sabia que depois do 1, o R Deixa eu só terminar de falar com a Manu aqui um pouquinho Fala, Manu Joga Prof, você pode falar tudo de novo Só pera Eu vou escrever tudo de novo É por causa que eu não escrevi Foi sem querer Tá, eu mando foto pra ti, tá, meu amor? Tá Então tá Ovelha Agora nós vamos escrever Urso Urso U U, U, U Já diz, né? U U U U Botei o U aqui Pra tremer a língua, quem vai? Ur Quem? A letra R Muito bem, Maria Tá escrevendo com as letras móveis Ur Olha o que eu escrevi Ur S S Ur Olha o som do S aqui, ó S S S Ur Ur Olha o que eu escrevi Ur 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 U U Que letra vai ver ficar U U U U Muito bem No feminino e no masculino Algumas palavras só mudam o final E outras são bem diferentes Olha só Vaca e boi Só um pouquinho, Helena Vaca e boi Bem diferente, né? Vaca Boi Bem diferente Ovelha e carneiro Ovelha Carneiro Bem diferente Agora no urso A gente é ursa Ou deixa o urso Quem tá com o dedo levantado pra falar? Fala, Helena Sabia que na ursa tem U E do lado do urso tem R Igual o da ursa Só muda a última letra, né? É Tá lindo, Tulipa Tô pronto Ur S Só muda o A E também tem S no ursa E no urso Ó, vou mostrar aqui, ó Ursa Ô, pra ver Eu tava escrevendo antes de tu mostrar Olha só E a última, Lia Também é bem diferente É o galo E a galinha, né? É que é o G de galo E G de galinha Galo e galinha Começam com a mesma sílaba, né? Galo Sim, porque é G de galinha G de galo E A Também é do lado do G da galinha e do galo E o A também Certo O primeiro ali é um galo, né? Então vamos escrever galo G O que que faz G? G, A G, A Agora, L L L L, 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 L Galo Ó, Manu Acompanha, Manu Já escreve, Manuzinha G, A E L, L, L Isso mesmo, ó G, G, L Galinha Galinha G, A G, A L, L I, N G, A G, H, A Vamos lá. Agora nós vamos escrever galinha. Ga, ga, igual galo, G-A. Li, li, é li. Gali, olha o que eu escrevi. Gali, prof. Olha o que eu escrevi. Ga, li, ga, li. Agora existe uma sílaba que faz o som assim, ó. Pensem que é uma lagarta comendo alguma coisa. Nha, 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 nha. N, prof, travou a tua tela. É, agora voltou. Nha, faz nha. O prof pode recortar as bordinhas da folha. N-H-E. É que eu já terminei. N-H-I. Nha, 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 nha. N-H-A Sozinha Nha, nha, nha Uma galinha comendo uma folhinha Nha, nha, nha Ó, galinha Então, vocês vão tirar a bordinha Colar no caderno, né A segunda atividade do feminino e do masculino Oi Já tá, tá bom, dá aula Falta mais uns 10 minutinhos Porque a profe se atrasou A profe vai passar um pouquinho do tempo, tá Do tempo certo Se a profe não tivesse atrasado Queria ter... Já acabou a aula, profe A aula já acabou? Quase acabando, Manu Profess... Professora A aula já tá quase acabando Manu Manu, a aula Quase Manu Ô Manu, tem gente falando contigo Ó, gente Eu sei, só que eu não liguei o áudio Vocês estão com a folhinha do tema aí perto de vocês? Eu já recortei os meus, profe O profe espera só um pouquinho Porque eu preciso recortar aqui, tá Tá Termina aí A profe deu o teminha pra colocar na ordem alfabética Semana passada nós trabalhamos sobre a ordem alfabética Né? Que a gente... É pela ordem das letras do alfabeto Então vocês podem recortar e colar Profe, minha mãe pegou agora de manhã os trabalhinhos novos Certo Então esse é o teminha Eu vou fazer a chamada de vocês Quem quiser pode abrir o microfone pra falar comigo Só que cada vez, tá Vou fazer a chamada pela ordem alfabética Aqui da... Fala, Edu Eu te amo muito Eu também Ó, amo todos vocês Olha, Edu Eu te amo muito Posso sair, Braga? Davi, cadê o Davi? Eu tinha visto ele aqui Eu, Braga, posso sair? Sim, letra D Ela tá fazendo a ordem alfabética A Eduarda não tá, né, gente? Enzo, Thalinha Transo, Transo Érica Também tá Olena Isabela 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 Lara Manuela Quando a gente pode sair Quem vai ter que sair Tu, Isabela Eu já posso sair da aula? Se tu não tem pressa, eu ficaria pra terminar Nós temos um... Dá pra colar um bichinho do lado do outro, Proffi Eu não entendi, Proffi Fica por enquanto, fica aí Tá Milena, cadê a Milena? Oi, Proffi Oi, querida Eu posso colar um bichinho? Que, Proffi? O Lipa também tá ali Que, Proffi? Posso colar um bichinho do lado do outro, Proffi? Pode, esses podem Proffi Esses podem colar Tá Oi, pode falar comigo Proffi Eu vou ter que sair Por causa que o celular da minha mãe tá 4% de bateria Quem tá falando, Anitta? Sim Então tá, Anitta Beijo, dá tchau pros amigos Tchau, Anitta O bichinho não tá, né? Alguém sabe da Valentina? A Valentina nunca mais veio pra aula E a vida tá aí, né, vida? Hã? A vida está presente, né? Então, eu vou ter que sair Então tá Também Alguém quer falar pra Proffi? É que eu vou trabalhar, Proffi Tranquilo Já dei presença Tá, vou levar ela pra avó ainda Vou levar ela pra avó ainda pra mim trabalhar Desculpa, Anitta Obrigada Tchau Alguém quer falar pra Proffi? Proffi Oi, Proffi Eu Proffi Essas animais aqui tem que colar em aula alfabética? Qual? O Proffi não consegue identificar São os animaizinhos com o nome embaixo? É Não, os animaizinhos com o nome em cima Em cima, é isso mesmo Em cima Hoje a Proffi tá fora da casinha Tá É pra colar então em aula alfabética E pode ser do lado? Ah, vai virar o alfabético Ah, então tá Ah, o alfabético tá ali Então tá Se ninguém tem nada pra perguntar pra Proffi Pode sair, tá? Dá tchau Joga beijinho Espero vocês amanhã Tchau Tchau Tchau, Proffi Esse aqui é o meu Tem que fazer depois, tá? Proffi Proffi Oi É Hoje eu tô estudando no meu quarto É Que legal Tá montando teu cantinho aí Tua salinha de aula Que legal Ainda vou colocar minhas coisas aqui Aham Muito legal E a Bianca tá dormindo? Tá dormindo Tudo bom? Tá Uma boa semana pra vocês aí Obrigada igualmente Pra todos nós Beijo Beijinho Manu, eu vou te mandar as fotos, tá? Daí tu copia direitinho Tá Quando vocês ainda estavam falando Proffi Eu tava colando proffi Ah, então tá Tudo certo, Davi Tchau, professora Oi Tchau Sabe o que tem no meu queixo? Sabe o que tem no meu queixo? Ah Tocado Não caiu? Sim Como que é na porta da porta? No meio da porta Ai, vou dar um beijinho, ó Tchau um pouquinho do meu tênis e saiu do meu pé Melhora, sabe? Agora dá tchau Tchau, professora Tchau Tchau, professor Tchau, Maria Tchau, Isabela Tchau, Manuela Tchau, professora Tchau Tchau Tchau